Boas notícias para o Piauí. Aqui confirmada com ele a presença para o próximo dia 31 de agosto em Teresina, no Piauí, ali uma agenda com o presidente, onde ali ele vai tratar do tema dos investimentos do Estado junto com o governador Rafael, com os municípios, com o setor privado, para gerar emprego, para gerar renda e a inauguração já de obras. Obras que ele recebeu, ainda não concluídas, investiu e concluiu como elevado ali do mercado do peixe, ali a duplicação da BR-316 em direção a Demerval Lobão e, é claro, também aqui acertamos com o presidente ali em Teresina, ele poder ali celebrar o lançamento do Plano Brasil Sem Fome. um potente plano para lidar com esse tema tão desafiador que é tirar o Brasil do mapa da fome.